Olá gente! Estou aqui na Casa Bela e Maremança mais uma vez para mostrar as grandes novidades que chegaram. Inclusive na Semana das Mães você vai economizar vindo aqui na Casa Bela e Maremança. Começando com esse refrigerador lindo da marca Electrolux. Lançamento da Electrolux, refrigerador em inox. Painel todo digital, você controla seu refrigerador todinho, todo pelo lado externo. Vamos abrir aqui para conhecer o refrigerador. O gelo pronto na hora, já vem na gavetinha aqui, o turbo freezer. Caso você queira colocar aquela cervejinha de última hora para gelar em meia hora, que já fica pronto. Na parte interna, vem aqui as prateleiras de vidro temperado, sustenta mais peso. E o melhor, caso você queira comprar o queijo e o presunto para guardar no seu refrigerador, você vai puxar essa tampinha para cá, bem prático. Fechou aqui a gavetinha, pronto. Ficou aqui seus alimentos frescos por mais tempo e comodidade. E vamos falar agora de prazo e plano. A gente dividia esse refrigerador em até 12 vezes, como tem aqui sem entrada. E na Semana das Mães, a gente fechou uma grande parceria. Então como eu lhe falei, aqui a gente vai falar em plano e facilidade. Fazemos essa geladeira aqui em até 24 vezes sem entrada, para você presentear a sua mãe. E a primeira você escolhe. Tem para 30 dias, para 45 dias e até para 60 dias. Casa Bela e Maremança, o presente da sua mãe você encontra aqui. E mais uma novidade que acaba de chegar em nossa loja também, na Casa Bela e Maremança. É uma lavadora Brastemp. Não é qualquer lavadora, hein? É uma Brastemp de 7 kg. Até para abrir a tampa dela é moderna. Veja só, só com um clique, você abre a porta dela. Bem prática. Sexto totalmente, aço inox. Vamos fechar aqui, vamos falar mais das configurações dela. Tem aqui os programas de lavagem. Você também tem a temperatura de água. Você pode usar água quente na sua lavadora. Isso mesmo, água quente. Isso mostra tudo nessa tela de LCD, diretamente na sua lavadora. Você também pode programar o tempo de lavagem, o número de enxagos. Caso você quer enxaguar uma vez, ou duas vezes, ou até três. Você escolhe diretamente na sua lavadora. O tempo de centrifugação também. E também a velocidade da centrifugação. E só apertando a tecla, inicia. E o principal diferencial dessa lavadora, é essa tecla aqui, secar. Você apertando nessa tecla aqui, sua roupa vai ficar assim, ó. Não precisa de colocar no varal. Sua roupa vai sair totalmente enxuta. Igual essa que eu estou usando aqui. Diretamente para o ferro de passar. Casa Bela e Maremança, é de casa, é da gente. Acabei de apresentar agora planos e ofertas. E também o cliente ganha aqui na nossa loja. Promoção exclusiva Casa Bela e Maremança em Caicó. A cada R$ 25,00 em compras, você ganha um compor e participa da promoção. Sua mãe pode ganhar um caminhão de prêmios. O sorteio será dia 6 de junho. E essa é uma promoção exclusiva da Casa Bela e Maremança, onde você compra e também ganha. Casa Bela e Maremança, é de casa, é da gente.